Ignorem o barulho aqui de fundo, tá gente? Foca no que eu vou falar aqui pra vocês. Olha só, eu comprei, tá gente, o carregador portátil. Mas o que é isso, Daniel? Dá uma olhadinha aí pra você entender melhor tudo sobre essa nova compra do fã. Bem, gente, esse aqui é o carregador portátil, é da marca Inova, e tem 22.5 de volts. Ele parece um celular, né, que olha assim de longe, até que é um celular por conta disso aqui, que parece uma câmera, só que ele não é um celular não. É porque eu tive que ligar o flash pra poder filmar, porque aqui tá escuro, porque aqui tá bem nubrado, ó. Tá vendo que tem algumas aberturas, ó? Aqui, ó, dá pra você botar pra carregar dois celulares, ó. Você coloca pra carregar uma aqui e outra aqui. É aqui que você conecta pra poder colocar pra carregar, e aqui você liga, ó. Você clica, cadê? Dá pra mostrar? Puta que pariu. Peraí que eu vou tirar o flash rapidinho. Porque sem o flash vai dar pra ver. Pronto, tá vendo, Vatsa? Ó, 100%. Ah, tá carregado, né? É, quando fica assim, mostra que tá carregado. Aí você pega o carregador portátil, conecta isso aqui, nisso aqui, ó, em uma dessas duas entradas, pega isso aqui, pega isso aqui, coloca no celular, e pronto, ó. Você deixa o celular assim, tipo assim, ó. Porque esse fio é curto, né? Deixa o celular tipo assim, ó. Em cima ou embaixo dele carregando. Entendeu? Enfim. Comenta aí, gente, se você tem alguma dúvida sobre o carregador portátil, ou então se você tem outro modelo. Eu já vi uns que é bem fininho, né? Porque isso aqui parece um celular, né? Aqueles celulares antigos. Aqueles celulares que a gente usava lá pra 2016, 2017. Era mais ou menos nesse formato, né? Só que hoje os celulares estão um pouco maiores. Mas lembra o celular, né? Mas tem outros tipos de carregador portátil, talvez. Se vocês pesquisarem na Shopee, ou então na própria rua mesmo, em alguma loja, vocês encontram. Fã, você comprou, foi numa loja? Não, eu comprei com um tio meu, que vende. Inclusive, eu comprei o carregador portátil na mesma mão, desse mesmo tio que comprei o meu fone, né? Pra quem não se lembra, eu comprei um headphone aí recentemente. Tem até vlog aqui no canal. Quem não viu, veja aí que vale muito a pena. Me conta aqui embaixo, gente. Você já teve algum carregador, ou tem carregador portátil? Você gostaria de ter? Eu acho que vale muito a pena, né? Porque parando pra analisar, é algo que preserva uma energia ali e você pode usar quando você sai, viaja. Ou então acontece, sei lá, uma queda de energia. Você precisa deixar o seu celular ali carregado, né? Pra manter em contato com alguém. Enfim, tá conversando, se distraindo. É uma boa, né? É uma boa você ter um carregador portátil. Fica a dica pra vocês, tá? Se é novo ou nova, se inscreva no canal, ativa o sininho. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau, gente.